Quero chamar você engenheiro, engenheira, arquiteto, arquiteta, para você que está patinando aí nesse mercado de gerenciamento de obras que não domina todas as etapas de uma obra, obras iguais a essa aqui, que nós estamos aqui exatamente nesse ponto, aqui já foi finalizado a parte do muro de arrimo e nós estamos aqui no processo de abertura dos blocos de coroamento. Eu sou o engenheiro Elber Am, você está no canal Engenheiro na Prática e hoje eu quero chamar você que está no mercado aí sendo desvalorizado, se sujeitando a ganhar salários ridículos que são oferecidos por construtoras, por escritórios de arquitetura. E essa obra aqui é uma obra de médio a alto padrão, onde você pode participar de todas essas etapas aqui, acompanhando cada processo como eu estou mostrando aqui para você. Estão abertas as inscrições para o nosso curso Gestor de Obras na Prática. Um curso onde vai qualificar você, arquiteto ou arquiteta, você engenheiro ou engenheira, a dominar todas as etapas de uma obra, para você vir aqui para esse mercado altamente lucrativo de gestão de obras. Olha só, pessoal, de longe aqui nós já o processo aqui, as estacas já foram concretadas, estamos aqui exatamente na abertura dos blocos. Então, o nosso curso, ele vai abordar todas as etapas de uma obra, todo o acompanhamento, o passo a passo de mais de 100 questões, mais de 100 itens para você acompanhar. Neste curso, além de todo o acompanhamento que tem, nós temos também um módulo de reformas de obras, concretos estruturais aqui preparados, um curso de impermeabilização de baldrames, temos também construções nos sistemas de EPS, um módulo de montagem de um gabarito, a parte de contratação aí de profissionais, de construtoras, dos construtores, temos também a parte dos quatro pilares essenciais, é um curso com mais leitura de projeto, olha só para você, a leitura de um projeto estrutural, tudo isso em mais de 26 módulos, mais de 40 horas, mais de 250 vídeos, treinamento completo que você terá durante dois anos. Além disso, todo esse treinamento, o que você terá? Você terá uma websérie dessa obra aqui que eu mostro para você, uma websérie em tempo real, em tempo real, onde eu mostro cada etapa, já estou mostrando, e vou mostrar durante os próximos um ano e meio, dessa, de cada etapa aqui, olha o muro nosso aqui, o muro tem esse sistema curvo aqui, o formato dele em relação à curvatura do terreno. Mostrar por completo, numa websérie, os vídeos em tempo real para você participar. Então, toda semana, eu gero conteúdos, eu mostro as etapas que estão acontecendo, explicando o passo a passo, para você o quê? Adquirir o conhecimento e vir para esse mercado, que é um mercado altamente lucrativo, que uma obra dessa pode gerar mais de 15 mil reais de administração para você, gerenciando uma obra dessa aqui, que nós estamos falando de uma obra com mais de um milhão e meio, realmente, de custo para ser finalizada. Então, profissional, não deixe o mercado te desvalorizar, não fique aí patinando, vem aqui para o nosso curso, além desse curso, nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu participo, eu mostro toda a parte de treinamentos para você, a gente tira as dúvidas dos alunos, então, você tem o suporte do engenheiro Elber, você tem o acompanhamento, tudo isso você tem neste curso, nós estamos na nossa terceira turma, gestor de obras na prática. Lembrando que as vagas são limitadas, nós, são poucos dias, que as inscrições ficam abertas, então, você tem que aproveitar agora, para realmente se inscrever. Pessoal, tenho certeza, hoje eu posso afirmar para você, que é o curso mais completo, hoje, do mercado, que aborda teoria, e aborda o que? A verdadeira prática da engenharia, a engenharia na prática, que você já conhece aqui, do engenheiro Elber, do canal Engenheiro na Prática. Então, arquiteto, arquitetas, engenheiro, engenheiro, não perca tempo. Vem, o link está no topo dos comentários, assista o depoimento, assista o depoimento dos nossos alunos, veja o que os nossos alunos falam, os engenheiros, os arquitetos, os módulos, todos os módulos estão discriminados nesta página, veja tudo, pessoal, um preço realmente muito atrativo, que você pode pagar parcelado, e hoje, o curso desse custa de menos, pessoal, de uma pizza por mês, para você acessar durante dois anos. Não perca tempo, hein? Curso Gestor de Obras na Prática. O link está na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Não perca tempo, hein, pessoal? Gestor de Obras na Prática. É agora. Vem, não perca tempo, hein? Vagas, inscrições, poucos dias e vagas limitadas.